Música 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 Opa Música Música Esperar os caras viu Música Acontecer na frente não Tem muito roubo aqui Só que o roubo é lá na frente Na verdade é lá embaixo lá Já no retão Chegando lá no No bairro lá de Sei lá que bairro que é aquele lá Deve ser bairro de Cubatão Sei não o nome do bairro lá Mas é já no litoral Música Uhul Cheio de água Vai que sai morcego daqui Não sei se dá pra ver a claridade ali da água Descer A sapatilha É bem escorregadinha no meio Fica abusando Né Tchau Tchau Tchau